Olá a todos e a todas, desejo-vos muito boas vibras e que tenham todos muita paciência nestes tempos difíceis que estamos a passar agora e é um tempo bom também para poderem praticar, poderem entreter-se com as vossas cartinhas. O meu vídeo de ontem não ficou de muito boa qualidade, eu peço desculpa por isso, mas a ideia foi passada sobre como é que se joga o baralho normal com as cartas ciganas. Então, eu hoje vou-vos dizer os significados das cartas ciganas que vocês podem anotar nas cartas do baralho comum. Não necessariamente têm que comprar as cartas ciganas para poderem começar a praticar. No próprio baralho comum, vocês podem escrever significados das cartas ciganas também. Está bem? Então vamos lá. Vamos imaginar que no baralho comum vocês têm o as, aqui está o as de espadas. Vocês no baralho comum vão escrever na carta do as de espadas, que é esta carta no baralho cigano. Vocês podem pôr até com outra cor para poder distinguir que é o baralho cigano das anotações prévias que vocês já têm do baralho comum. Então, escrevam noutra cor, é o meu conselho para que saibam que o que está escrito recentemente com outra cor significam as cartas ciganas para fazerem dois no mesmo baralho. Entendem? Então, nas cartas ciganas o as de espadas, para além de todas as anotações que vocês já têm, podem anotar que representa a consulente ou uma mulher, uma dama. E vocês escrevem a dama. Por exemplo, na carta do nove de ouros, vocês vão escrever em baixo o caixão. No nove de copas, vocês vão escrever o cavaleiro. No nove de espadas, vocês vão escrever a âncora. No as de ouros, vão escrever o sol. No rei de espadas, vocês vão escrever os lírios. Na dama de ouros, vocês vão escrever os caminhos. No rei de copas, vão escrever a casa. No rei de ouros, vão escrever os peixes. No rei de ouros, vão escrever os peixes. No rei de paus, vão escrever os peixes. No rei de paus, vão escrever os peixes. No rei de paus, vão escrever os pobres. Na dama de copas Vão pôr a cegonha No dez de ouros Vão pôr o livro No dez de copas Vão pôr o cão No cavaleiro Vão pôr o as Aqui Nas vossas cartas No as de copas Vão pôr o cavalheiro No valete De ouros Vão pôr a foice No valete de copas Aqui Que vocês tenham Vão escrever Coração No set de copas Vão pôr a árvore No set de espadas Vão pôr A carta No as De paus Vão pôr o anel No oito De ouro De ouro Escrevem A chave No nove De paus Escrevem Raposa No seis No seis De ouros Põem O trevo No oito De copas Põem A lua No valete No valete De paus A cobra No dez De espadas O barco Ou o navio Conforme vocês Querem No seis De paus Ponham A cruz No seis De copas Escrevem As estrelas Aqui não se vê bem Mas nas cartas Ciganas É um céu Cheinho De estrelas Escrevem Estrelas Na dama De espadas Põem O ramalhete O O buquê De flores Como vocês Quiserem No seis De espadas Vocês vão Pôr A torre No oito De paus Vão escrever Montanha No oito De espada Vão escrever Aqui o parque No sete De paus Vão pôr Vão pôr Os ratos Estas são as cartas Que existem No baralho cigano Do Lenormand Ok Agora Alguém me perguntou Se eu sigo O método Alemão Ou Europeu É assim Para ser honesta Eu uso Eu uso estas cartas De várias formas Sem seguir Métodos Específicos Eu utilizo-as Muito No meu Método Que eu criei Que eu vos ensino Que eu chamo Método Das sete E com estas Mesmas cartas Eu combino Os significados Como no vídeo Anterior Na aula Anterior E Eu vou Seguida Pela minha Própria intuição E por exemplo Existem várias cartas Ciganas Vários Editores E uns Cheguem Metas Europeus Outros Não E dão Significados Básicos Às cartas As figuras Já em si Ajudam Muito A ler O que é que Significa Porque As cartas É impossível Estar-vos A dar Numa aula O significado Total Ou geral De cada uma Porque Vai da intuição Vai da consulta Do tema Do contexto Da maneira Como decorre A consulta O que eu vos Vou ensinar De uma forma Geral E básica Muito Muito básica E vocês têm Que sempre Ubicar-se Nas vossas Consultas E nos temas Para poder Baseado Naquela ideia Por exemplo A casa da casa Casa da casa Vocês têm Que ver Se estão Por exemplo A fazer Uma pergunta Sobre A família A casa Vai representar A família Ou alguém Da vossa Família E podem Indicar Este homem Como sendo Um avô Um pai Um marido Um tio Um padrinho Até mesmo Um filho Depende da idade A pessoa que consulta E o tema Que seja Mas não se esqueçam Que a casa Além do lar E da família Se for uma Pergunta Com respeito A compra De casas Já não Significa A família Já vai significar O imóvel Em si Estão a compreender Como é que se faz A casa Também pode significar O lugar onde a pessoa Vive O país Onde a pessoa Vive Vocês depois Têm que se deixar De regras Específicas Ou do que vem Escrito nos livrinhos E têm que se intuir No tema E ubicar No tema Da consulta Entendem? Vocês lembram-se Por exemplo Este rei É um rei de coração No método Que eu vos dei Para mim Este rei É um homem De um coração Do tamanho do mundo É um pai carinhoso Um protetor Uma pessoa boa Pode ser um familiar Um parente Pode ser um amigo Muito querido Como família É assim que vocês Se deixam levar Nas vossas consultas Entendem? Se deixam intuir Se deixam guiar Por exemplo Os caminhos Os caminhos São A vossa caminhada As vossas escolhas As vossas deslocações E como veem Quando ele sai assim Caminhos São Caminhos que estão abertos Pode haver mais do que um caminho Você escolhe O seu caminho Que vai seguir E quando isto sai Depende da consulta Pode significar Que assim pode ir em frente Ou não Se tiver um bloqueio Ou cartas negativas Do lado E o caminho Pode querer dizer ainda Que já está A andar O processo De um assunto Vamos supor Legal Um assunto Um processo legal A espera Por exemplo De um emprego Você pergunta É sobre emprego Quer dizer que já vem A minha resposta Depende Não se guiem só Por o que está escrito Nos livros Deixem-se levar Pela vossa intuição Vejam as cartas Próximas Por exemplo Os lírios É a carta Que simboliza Em muitas religiões A nível internacional E até mesmo Na católica Vocês veem Que há muitos santos Que trazem os lírios Pode significar Espiritualidade Pode significar Paz Muitas vezes Eu relaciono isto Com A época Em que nascem Os lírios Se for uma questão De pergunta De tempo Pode ser Outono Fins de outono Inverno Entendem? Porque é quando Eles nascem Nos climas frios Quando eles começam A fluscer Ou quando eles Se dão Mas a paz Também significa Reconciliação Se a pessoa Está zangada Com alguém E se esta carta Vem Depende da pergunta Depende do contexto Vocês têm que se levar Pela vossa intuição Vocês pensam Na flor Em si E pensam Esta flor Tem a ver Com Paz Tranquilidade Beleza Em termos espirituais Todas as estampilhas Católicas Quase todos os santos Trazem isto Quando é que Nascem os Lírios No campo Quando é que Vocês entendem Como é que se faz A consulta É assim Uma trégua Que chega ao fim Se sai esta carta Uma luta Que chega ao fim Uma inquietação Que a pessoa Teve Um problema Um obstáculo Sai esta carta Do lado Vai dizer Que se vai resolver Que tenha calma Que tenha paz Que espere o tempo Entendem? O sol Como toda a gente Sabe É a força maior A carta mais positiva Sol é vida Se é uma consulta De morte E sai o sol Quer dizer Que a morte Pode estar A perigar Mas se sai o sol Quer dizer Que é vida Que anula Pode significar Verão Dias bonitos Alegria Muita coisa Pode significar Vitória A pessoa pode andar Nas trevas E sai o sol Quer dizer Que a pessoa Pode andar Confusa Pode andar Com a visão Bloqueada Pode andar Com perturbação Sem poder Ver Com claridade As coisas Significa Que é Luz O que é luz? Luz É bom Entendem? Pode significar Um assunto Um tema Que se vai dar No verão Depende Se é uma pergunta De tempo Pode significar Um acontecimento Que se dá Durante o dia E não a noite Entendem? A âncora Toda a gente Toda a gente Sabe Que a âncora É o que Nos para No mar No oceano Quando um barco Andá deriva Se tiver Uma âncora Ele pode Parar E segurar-se Ali Naquele momento A âncora É isso É segurança É estar seguro É estar Equilibrado Mas Dependendo das cartas Também pode significar Estagnação Não anda nem para trás Nem para a frente Compreendem O que é a âncora A âncora É segurança É firmeza Depende dos temas O cavaleiro Como estas cartas Já são muito antigas Que vêm de séculos atrás Antigamente não havia Correio Como hoje Eram usadas As mensagens Os correios Por Mensageiros Que iam levar De cavalo E o cavalo Era A forma Mais rápida Mais veloz Que havia naquela época De chegar uma notícia A outra pessoa Portanto Isto pode significar Muita coisa Pode significar Nos tempos Modernos Pode significar Até uma mensagem No whatsapp Um e-mail Pode significar Também Uma carta Carta Que vem Pelo correio Normal Pode significar Uma notícia Pode significar Uma pessoa Que chega A sua casa Um amigo Ou por telefone Ou porque seja E vir-lhe a contar Qualquer tema Qualquer assunto Qualquer conversa São sempre notícias Como digamos Um noticiário Uma mensagem Tudo que está relacionado Mas em geral São notícias Que não demoram Muito tempo Em chegar Compreendem E depois Também tem Que ver Se a carta Está do lado Direito Ou se a carta Está Do lado Esquerdo Se está A vir Ou a ir Entendem Se é a pessoa Que vem A trazer Ou se é a pessoa Que vai levar O caixão Não sempre Significa Morte Mas é um aviso Que qualquer coisa Não está bem Se for em tema De saúde Vai depender Também Das cartas Vizinhas Mas não tem Só a ver Com a vida De estar vivo Ou morto Tem a ver Com transformações Renovações Transmutação O fim De um ciclo Pode ser Uma separação Também Se for Num casal Mas depois Pode Vir A ver Um novo Começo Um novo início Com outra situação Outro ciclo Na vida Entendem Como se vê Pode ser Lágrimas Pode ser Doença Pode ser Perdas Mas isso Vai depender Das cartas E dos temas Em questão Esta carta Da dama Que vem aqui No as De espadas Em geral Significa a pessoa Que consulta Se for um homem Que queira saber De uma determinada Pessoa Uma namorada Alguém que conheceu Pode marcar esta carta Se for uma Consulente Que queira saber As coisas Para ela Esta carta Pode ser Ela mesma Na consulta Vai depender De muita coisa O cão Toda a gente Sabe que o cão É um símbolo De amor Incondicional De proteção De companheirismo De coisas boas O cão O cão é fiel O cão é amigo O cão é guarda Porque é um guardião Para as pessoas Vai depender Da consulta Do tema E vocês só se deixam Levar pela intuição Como eu estou a dizer Desde o início Desta explicação O ratos O ratos O ratos é má sorte Filhas Ter ratos em casa Não é bom Traz peste Se houver uma infestação De ratos Num local De uma casa Num local De uma cidade Vai trazer o que? Desgraça Peste Doença Desgosto Não é coisa boa Não Ratinho Não é coisa bonita Não Neste jogo Entenderam? Uns veem como ratos Outros veem como ratazana Não importa O símbolo É este Ratos No jogo cigano É desgraça É má sorte É roubo É doença É peste É tudo o que há de negativo O parque O parque também é um sítio Que as pessoas vão ao parque Para quê? Para descansar São tempos maus Que existiram no jogo Sai o parque Quer dizer Que agora é tempo Para relaxar Que agora é tempo Para desfrutar Da natureza Pode ser uma indicação De que a pessoa Precisa de sair de casa Frequentar determinados locais Mais em contacto Com a natureza Entendem? O parque são Horas de lazer E vocês têm que analisar As cartas próximas O parque é um sítio De convívio Muita gente vai para os parques Fazer piqueniques Para passar Uns momentos agradáveis Não é? Para andar bicicleta Para fazer churrasquinho Para conviver Tomar Umas bebidas Distrair Dançar Ouvir música Assim Vocês têm que se ubicar Na consulta Agora a montanha Vocês veem Há caminhos Há pessoas que preferem entrar Na montanha Há outras que não Isso vai dar trabalho É perigo É um obstáculo Escalar uma montanha É muito difícil Extremadamente difícil E no entanto Há pessoas que o fazem Que se dedicam a isso Como diversão Como exercício E há muita gente Que chega ali Ao pico Da montanha Vai depender Do esforço Da vontade Da pessoa Vai depender De querer Enfrentá-la Ou não Entendem? Mas Subir uma montanha Tem muitos perigos Pode ser De várias espécies Muitos obstáculos Que a pessoa vai encontrar Vida animal Pedras Pedregulhos Desmoronamentos Sei lá Isto nunca é Uma coisa assim Muito agradável Ou muito boa Entendem? Isto é um obstáculo Basicamente Nas cartas São caminhos Com obstáculos A torre Eu já disse No vídeo anterior No jogo cigano Não é igual A torre do tarot A torre No jogo cigano Significa Em termos Imobiliários Casas Hotéis Hospitais Prisões Tribunais Muita coisa Com respeito Mesmo A patrimónios Culturais Museus Vai depender Da consulta Da consulta Outra vez Mas Em termos Pessoais Individuais Pode indicar Uma pessoa Que está Muito em casa Muito isolada Também pode significar Também pode significar A espiritualidade A meditação O iremita Por exemplo Uma pessoa que se isola Que vive sozinha Uma pessoa que vive sozinha Numa casa Também pode significar Vamos analisar Vamos analisar Sem preocupar Muito com o significado Específico Vamos ver Concentração Qual é a pergunta E depois a gente vai Analisar O que é que esta carta Poderá simbolizar No tema Que sai E analisando É que estão Próximas Também Ok Até pode significar Castelos Museus Muita coisa Muita coisa Depende O ramalhete É uma carta positiva É uma prenda Alguém vai dar Uma prenda Antigamente Os homens eram Muitos cavalheiros Eles ofereciam Flores às senhoras As pessoas Quando Eram cortejadas Quer dizer Que o fulano Um cavalheiro Queria algo Da senhora E começava a agradá-la Com flores Mas hoje Nos dias de hoje Isto significa Uma oferta Não necessariamente Uma oferta De flores Pode significar Uma oferta De um perfume De uma compra No supermercado De uma compra Qualquer tipo De oferta De uma roupa Num centro comercial De uma boutique Qualquer coisa Um agrado Está bem E pode ser Até uma amiga Que dá Outra amiga Uma prenda Uma prenda Que vem É sempre Esta carta É sempre Um prazer As estrelas É a carta De sucesso De celebridade De fama E o sucesso Em várias coisas Pode ser o triunfo Ganhar uma causa Por exemplo Se a pergunta Se a pergunta For acerca De um trabalho Artístico Quer dizer Que a pessoa Vai ter sucesso Artístico Vai conseguir Se é sobre Um trabalho Se quer um trabalho Vai conseguir O trabalho Se a pessoa Se a pessoa É uma artista E as cartas Todas saem Muito boas E sai Esta carta Quer dizer Que a pessoa Vai ser Célebre Famosa A nível Mundial Internacional Etc Mas Também pode significar Numa consulta À noite Porque só existem Estrelas de noite Entendem? A cruz A cruz Muita gente Se assusta Com a cruz Porquê? Porque Desde os tempos Antigos Roma Tempos Pagãos Etc A cruz É sempre A morte Também representa A morte A cruz É uma coisa Triste É um sacrifício As pessoas Antigamente Eram mortas E deixavam Morriam Nas cruzes Às vezes Até as punham De cabeça Para baixo Nas cruzes Quer dizer Esta carta Não é boa Mas Não é boa Dependendo Do tema Se for um tema De espiritualidade Esta carta Pode significar A espiritualidade Em si E quando falo Da espiritualidade Em si Eu falo De linhas espirituais Sejam elas quais forem Católicas Espiritismo De Kardec Não importa qual A religião Pode significar A religião Pode significar Uma igreja Pode significar Muita coisa Gente Vocês têm Que se ubicar Pode significar Oração A pessoa Precisa De oração De proteção De ser mais Crente Pode significar Fé Outra vez Eu repito Depende Da consulta Quando se faz Uma consulta Deve ser Objetivo No tema Para poder chegar lá Não só ver assim Tudo baralhado Não Tem que ter um objetivo Na consulta Eu quero saber Se eu vou Conseguir este trabalho Eu quero saber Se o meu marido Regressa Eu quero saber Se este namorado Que foi embora O que é que se passou Porque é que foi Namorado embora Ou esta namorada É assim que se faz O barco Também Significa viagens Viagens ao estrangeiro Cruzar mares Cruzar oceanos Podem significar Viagens Para mudar De vida Mudar De países Para ir trabalhar Procurar melhoria De vida Novas oportunidades Em outros países Pode significar Uma lua de mel Se sair aqui O anel O casamento E a carta do amor Entendem? Vocês têm que ver Essas coisas Agora Também pode significar Uma determinada demora Requerer Um determinado Tempo Para que a coisa Venha a acontecer Os navios Deslocam-se Mais lentos Do que os aviões Por exemplo Entendem? É assim que se vê Não há Leitura Feita Só baseada No que os livros Ensinam Só naquelas Frasezinhas Não Tem que usar A vossa luz O vosso Terceiro olho E a intuição Quero-vos dizer Que é o que vem Naquele momento Inesperado Não é estar ali A pensar O que é que isto Quer dizer O que é que isto Não É quando vocês Se soltam Na vossa consulta O primeiro pensamento É o que a carta Cá Cá traz De mensagem E o que o vosso guia Que vocês não veem Mas ele existe E todas as pessoas Que fazem estes trabalhos E que gostam Destes temas Não são só elas Que estão a querer fazer São os seres Delas Espirituais O espírito Delas Ancestral Que já vem De encarnação A encarnação A querer voltar Seguir Esta missão Este trabalho Que já era feito Anteriormente Entendem? E as pessoas Que inclusivamente Vêem o meu canal Vêm Por sintonia E sincronização Entendem? São pessoas Digamos Como é que eu vos posso explicar? Vamos dizer que todos nós Os meus subscritos Pertencem À minha tribo cigana Vamos supor Ancestral Ou à minha caravana Entendem? E todos nos Voltamos a encontrar Esta vida E é assim que as coisas Funcionam Não há preconceito Isto não é uma religião Eu já vos falei É uma coisa Independente Da religião Porém Como mexe Com temas Espirituais É muito importante Às vezes Que determinadas Pessoas Que são Médiuns Tenham que vir A ser equilibradas Em determinados Centros espirituais Para que recebam Os verdadeiros Seres que as acompanham E não terem Interferências De outros seres Que se queiram Meter dentro Da pessoa E que não lhe pertencem Por exemplo E que possam vir A trazer Perturbações Até mentais E a maior parte Das perturbações Mentais Tem a ver Com o espiritismo Com espíritos A cobra A cobra Cria polémica Para um católico Um cristão A cobra é o demónio Mas na carta cigana Não Eles não eram cristãos Eles foram perseguidos Pelas próprias igrejas Católicas Cristãs Evangelistas Não tem nada a ver Para eles isso A cobra significa Tentação Significa Sabedoria Também pode significar Farmácia Remédio Medicinas Entendem? Depende Agora se está ao lado De coisas muito negativas Pode significar Bruxaria Macumba Voodoo Magias Más Magia negra Entendem? É assim que se vê A cobra A cobra nem sempre É má A carta de lua Eu gosto desta carta Esta carta muitas vezes Em temas amorosos Significa que a pessoa Se encontra de noite Com outra pessoa Ou que o amante Ou amante Vai bater à porta Durante a noite Mas ela Além da noite Ela pode significar Também sonhos Desejos Ilusões As pessoas têm que sonhar E devem sonhar Os sonhos fazem Coisas positivas Nas pessoas também Sempre que o homem sonha O mundo pulo e avança Não é? Como dizia o Manoel Freire Na sua canção Então É uma carta Boa E depois também pode indicar O que? Vocês veem aqui a lua Pode significar Um ciclo lunar Que num ciclo lunar O acontecimento Que a pessoa Anseia Vai-se Concretizar Vai-se dar Ou que vai demorar Por exemplo O ciclo lunar São 8 e 28 dias Certo? Mais ou menos um mês Porque o tempo espiritual Não é igual ao nosso E vocês dizem Mais ou menos Em uma lua Poderá vir a ter notícias Ou numa lua Numa fase de lua À noite Durante a noite É assim que vocês ensinam Às pessoas E é assim que vocês leem E a lua Não se esqueçam Que é mãe também A lua tem muita coisa positiva A lua Tem uma importância Muito grande Nas nossas vidas Desde os nascimentos Até Aos mares Às plantações Tem influência No ser humano Queiramos ou não A ciência está Constantemente A estudar E a comprovar Factos Até o sexo De um menino Ou de uma menina É decidido Dependendo Da noite Da fecundação E da fase lunar O trevo Aqui não parece um trevo Mas é o que esta carta significa O trevo É uma sorte Mas não é uma sorte Para a vida Se vocês pensarem O trevo É uma coisa Dificílima De encontrar O trevo de quatro folhas Super difícil De encontrar E quando se encontra Ou se alguém Lhe dá um trevo Tenha a certeza Que lhe vai dar Uma sorte Mas é uma sorte Que tem que ser agarrada Na hora É uma sorte temporária É uma sorte Que vai aparecer Do nada Uma sorte difícil De encontrar E que quando chega Tem que agarrar Porque não é que vai chegar sempre Entendem? O trevo É uma sorte Inesperada Uma sorte difícil De encontrar A raposa Toda a gente sabe Como funciona a raposa A raposa é linda Todo mundo Adora raposas São lindas 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 Antigamente Até as usavam Nas roupas Etc Mas cuidado Porque pode ser perigosa Pode ser falsa Ela é muito inteligente Quem não conhece As histórias da raposa Desde os tempos da escola Dos livros de leitura Como é que é uma raposa? Raposa é caçadora Se for um homem Se for um homem ou uma mulher Pode estar a querer caçar Alguma coisa Com algum tipo de interesse Não é uma carta De confiar É uma carta De aviso Se a pessoa aceita Se a pessoa aceita Aceita Entra No que ela escolhe Mas já tem que saber Que esta carta Pode ter um sentido negativo Mas pode ter também Um sentido positivo Porque por vezes Volta tudo para a pessoa Então a raposa É mais ou menos isto Que eu vos quero dizer E vocês podem praticar Desde já Com um baralho normal comum Os que já têm As coisas escritas E que já têm memorizado E apenas a Adicionam No próprio baralhinho Enquanto vão praticando E um dia já Sabem tudo de memória Já vão Compram Fazem o que vão Ou se quiserem Comprar já Isso é livre Podem conseguir tudo isto Em online Ok A chave O que é a chave? A chave Se sai Numa consulta De comprar uma casa E sai ao lado da casa Que a pessoa Está à espera De um empréstimo Que está difícil Ou que hoje Não tem dinheiro Para comprar uma casa Mas quem anseia Comprar a casa Se vai conseguir comprar Sai a chave ao lado da casa Quer dizer Que sim Que a pessoa Vai ter A sua própria casa Mas a chave Significa Solução Resolução Que as coisas Se acomodam Em outros temas Que a pessoa Vai conseguir Resolver Qualquer assunto Entendem? E a chave Também significa Proteção Se você Fechar a sua Porta à chave Você fica Com as suas Coisas Todas protegidas Se deixar a porta Aberta Já era E depois Roubam E depois De roubar Casa roubada É quando Vem entrar A casa à porta Certo? Então a chave É positiva Ok? O anel Eu queria vos dizer Que o anel Significa compromisso Noivado Noivado Casamento Mas Não necessariamente Só entre Homem e mulher Homem e homem Mulher e mulher Não Também significa Compromisso Laboral De negócios Parcerias Sociedades Entendem? Vocês baseiam-se No compromisso Na promessa E depois vocês Localizam O tema E a carta Com referência a isso A carta Pode ser Ao igual que o cavaleiro Notícias Mensagens Mas também pode ser Um documento Uma carta Uma notificação Notarizada Uma coisa legal Vocês virem a receber No correio Por exemplo Uma citação Para ir a um tribunal E vocês têm que notarizar Uma dívida Que vocês tenham Podem receber uma carta Do tribunal E têm que assinar Isso é o que representa Ok? Papéis Papéis Documentos Entre outras coisas Mas também aqui pode receber Uma mensagem Digamos que uma rapariga Ou uma senhora Ou uma mulher Está apaixonada E está ali a sofrer Será que ele vai me escrever? Vai me mandar um texto? Sai as cartas assim Positivas Quer dizer que sim Que ele volta a contactar Com ela Etc Em árvore Quem não ama árvores Árvore é saúde A árvore É responsável Pelo ar que nós respiramos Ser puro E que respiramos gratuitamente Mas as árvores Têm raízes Até chegarem a ser árvores Raízes profundas E as árvores O coração O coração O coração são os amores Amores De pais De filhos As emoções Os sentimentos Amores Entre casais Paixões Paixões E coisas assim No género A foice É um instrumento Perigoso Quem conhece A foice E os trabalhos De campo Sabe que ela é Como um bisturi É preciso ter cuidado Até na maneira Como a pessoa A vai utilizar Para cortar Senão a pessoa Fere-se a ela própria Então Esta foice Pode ser Um aviso E pode ser Positiva Ou negativa Porque Muitas vezes As pessoas Plantam Nos seus sítios Nos seus locais Nas suas lavouras E vão usar a foice Depois Para cortar Para colher E depois Volta a nascer Outra vez Certo? Há que limpar Para depois Continuar a crescer Esta carta Se for A nível Por exemplo De relacionamento Entre duas pessoas Se a pessoa Estivesse parada E entre elas Sair a foice Ou perto Ou próximo Das figuras Significa Uma reconciliação Temporária Depois vai depender De como as pessoas Vão enfrentar A relação Novamente Portanto Ela é positiva Muitas vezes Também E pode Como eu vos digo Dar-se Como A reconciliação Pode-se considerar Uma reconciliação Há que cortar o mal Para voltar A poder Crescer Ou poder voltar A plantar O cavalheiro Em geral É a pessoa Que consulta Ou O homem Que a mulher Procura Como Companheiro Como 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 Noivo E cavalheiro É como a palavra Diz Um homem Cavalheiro É um homem De bem É um homem Educado É um homem Com um determinado Estatuto Social É um homem É um homem Que sabe Lidar Com maneiras Com ética Com etiqueta Que sabe tratar Bem Hoje já não há muita etiqueta Infelizmente Mas é um homem Que realmente Sabe tratar Com uma mulher Mas outra vez Depende Podem marcar Esta carta Ou quando ela Aparece no jogo Como sendo Consulente Ou alguém Que pertence À consulta E outra coisa No cavalheiro Temos que ver Na consulta De casais Se ele está longe Ou se ele está perto Da consulente Acima Abaixo Ou se está distante Entendem? E se as cartas Estão negativas Ou positivas Se sair ao lado De ele A raposa Pode ser Que ele Seja Um homem Que está querendo Conquistar Mas que não Se pode acreditar Que não é Quem ele parece Entendem? É assim que se lê As cartas O livro Esta carta Tem muito significado Pode significar O diário Da vida Da pessoa O que está escrito Em segredo No oculto No astral Para trás Nas vidas Anteriores Pode significar Os estudos O conhecimento Entendem? Pode significar Muita coisa Pode significar A pessoa Ter que estudar Melhor A situação Se é com respeito Se é com respeito A um curso Uma pessoa Que tem um exame Para fazer Que está a estudar Na universidade Ou no liceu Onde quer saber Se vai correr Se vai correr bem Pode marcar Essa carta Como isso E depois vai saber O resultado Se vai sair Com sucesso Se vai sair Bem Se as cartas São positivas Por exemplo A cegonha Lembra-se toda a gente Que a cegonha Quando éramos pequeninos Diziam que a cegonha Trazia bebés Prontos Cegonha é novidade Pode ser Anuncia Anuncia-se Anunciar Uma criança Que vem a caminho Um bebê Vai depender Das cartas Também Mas é positiva É novidade Novidade Pode ser Uma surpresa Pode ser Mas sempre boa O chicote As cartas Ciganas Com respeito Ao chicote Dependendo Do autor Traz sempre Um chicote E uma vassoura Ok Eu até vos vou mostrar Noutra carta Cigana Como é que aparece De outro autor Como é que aparece O chicote Vejam a diferença Entre esta E esta Ambas cartas São ciganas Tá Só que são De versões E autores Diferentes Esta É uma versão Que sai Depois desta Em que Apresenta Umas cartas Extras Mas no outro vídeo Falaremos disso Que aumentou Umas cartas Mas O que eu vos quero dizer É que apresenta Sempre a vassoura E o chicote Chicote Toda a gente sabe Que é Uma punição Um castigo Que magoa Que dói Que aleija Que até pode matar A vassoura É a limpeza Mas também pode significar A bruxaria Entenderam? Vai depender Das cartas É assim que se vê As nuvens Depende Nuvens trazem Tempestades Nuvens trazem água Nuvens Também pode ser considerado Dependendo das cartas Uma carta Que anuncia Por exemplo Ciclos De tempo Há países Que têm as quatro estações Há países Que não têm as quatro estações Mas que há Uma época Sempre que há mais chuva Mais tempestade Mais furacões Mais tofões Ela pode significar isso Entendem? Mais chiclones Podem usar esta carta Como tempo Mais ou menos Mais ou menos Não se esqueçam Que o tempo espiritual Não é igual ao nosso Porque o espírito é eterno O que está escrito Está escrito Vai acontecer Mas vai acontecer Não tem que estar à espera Muito tempo Nem ansiosa Se as cartas dizem Que vai acontecer Calma Tudo tem o seu tempo Os pássaros Muita gente vê esta carta De forma diferente Da que eu vejo Para mim Carta pode significar romance Pode significar casal Vejam Dois passarinhos A preparar o ninho Pode ser Uma coisa extremamente positiva Mas Analisando As cartas À volta Se for negativa Os pássaros Muitos pássaros Também podem trazer Perturbação Zaragata Confusão Imaginem periquitos À vossa volta Eles todos ralham uns com os outros Fazem muito barulho Pode ser Uma carta Que representa Difamação Pessoas andarem a falar Nas nossas costas Andarem com Ditos e contos Podem andar A causar problemas Então Tenho que analisar Assim Porém Os pássaros Também significam Liberdade Entendem? Podem Antigamente Por exemplo Tínhamos Agora vem o mestre de iluminação À cabeça Antigamente havia os pomos Correios Certo? Levavam mensagens Também pode significar Mensagens Por exemplo Isto são iluminações Que estão a chegar agora A mim de momento Para este vídeo Notícias Liberdade Entendem? É assim que se vê A criança A criança A criança é inocência A imaturidade O comportar-se No sentido positivo Como inocente Ou No sentido negativo E de Irresponsabilidade Há crianças Que são Boazinhas Outras que são Calminhas Outras que são Traquinas Outras A todo tipo Depende da situação E da vossa Intuição Se for a carta Da cegonha E esta carta Pode significar Que vem a caminho Uma criança Entenderem? Confirmação Nítida Clara De uma gravidez Urso São tão fofinhos Tão lindinhos Mas não se podem confiar São perigosíssimos São traiçoeiros Até o urso Que pode ter sido criado No quintal De um momento ao outro Nunca nos podemos esquecer Que ele é Selvagem E é muito o que? Muito forte Tem muita força Mas traiçoeiro Não é confiável Se for com respeito De uma consulta De amor Pode representar Um homem viril Super macho Super potente Super dominante Porque entre o homem E este animal Quem domina é o animal Entendem? É assim que se vê Pode ser uma pessoa abusiva Violenta Uma pessoa poderosa Traiçoeira Os peixes Os peixes Os peixes É lindo Esta carta Significa Prosperidade Pode significar Até riqueza Desenvolvimento Crescimento Entendem? Expansão É ótima Esta carta Eu espero Que vos tenha ajudado Neste vídeo Hoje E que vocês Tirem O maior proveito Destas aulinhas Continuem As vossas práticas Escrevam As vossas coisas Para analisar E usem Se quiserem As mesmas cartas Com o método As sete Baralham As cartas Escolhem Para os consulentes Partem E depois escrevem A tiragem Das doze Depois tiram De sete Em sete Depois fazem Os devidos montes Como eu vos tenho ensinado Os montes Do presente Ou do passado Mais recente Do assunto Em que estão Na hora Que estão a consultar Na casa Na família No trabalho No país No que está Para vir E nestes três Não se esqueçam Que vocês Poderão Alterar Podem ser avisos Têm direito Às vossas escolhas Podem ser vocês Alterar Mas também Podem haver Terceiras pessoas Que interferem Nestas situações E venham A alterar De facto Os acontecimentos No imprevisto Já sabem Que não há nada A fazer Nem adianta Se é uma má notícia Ou boa notícia Ficar ansioso Porque ela vai chegar Ela vai acontecer Não depende Da vossa vontade E que Não adianta A vida é assim De coisas boas De coisas más Mas nestes primeiros Três montes Eles servem-nos Para nos orientar Para nos ajudar Para modificar situações E aí Isso é um método Que eu estou a ensinar Que eu uso Há muito tempo Que funciona E não necessariamente Porque são cartas Ciganas Vocês têm que fazer A mesa real E aquelas complicações Todas A cruz O leque Tenham gostado Boas práticas E à menina Que me escreveu Ontem Espero que tenha ajudado Beijinho Boas libras Para todos